Bom dia, bom dia senhora, é outro vídeo isso aqui, rapaziada do canal Integral TV, hoje estamos aqui, é, Second Day, aham, aqui direto de Toronto para vocês, Rude já está na rua fazendo o cardio dele, acredito que hoje seja o último ou penúltimo cardio dele, pelas contas, né? Daqui a pouco ele deve estar chegando por aí, estamos aqui fazendo a primeira refeição, um ponto claro, uma, duas, seis claras, quatro gemas, um pote com 18 gramas de, 80 gramas de whey com 120 gramas de aveia, e o wheyzinho veio personalizado ou não? É porra, é porra, é porra, para ninguém pegar, aí botaram o meu nome, uma surpresa para o Rude aí, é o seguinte, um parceiro aí que segue do nosso trabalho, Brunão, está afim de andar de Urus, não sabendo nem que cabo era, O que que é o Rude? O Rude é uma Lambo, né, brother? Uma Lamborghini, aí eu pesquisei, aí o cara é nada, que eu fiquei perguntando se esse macaco quer banana, picho, toda hora, ah, mano, vamos lá no Arrubinha, demorou, Brunão, no Arrubinho aí, né? O que que eu vou fazer? Hoje vamos deixar o nosso carro daqui estacionado, vamos levar o Rude para a academia antes, depois vou dar uma carolinha para ele diferente, fazer um negócio, sentir uma emoção diferente, ele gosta também, ele gosta, ele gosta, ele gosta, ele gosta, ele gosta, ele gosta desse luxo, não, o Negão é luxuoso, o Negão é chatinho mesmo, o Negão é, 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 é como ele fala, que é do futebol, Vini Júnior, Vini Júnior e o da Maromba. Bom dia, morto, acabado, hoje é 4 litros de água, hoje vamos puxar 4 litros, já está aberto, já está aberto, vamos te acusar mesmo, vou precisar dividir por aqui, vou precisar dividir, como era pequena, parece, parece tipo, ah, é só isso, vou beber, então vai bem mais rápido, hoje é 4 litros, vou colocar 3 aqui, vou deixar o meu já de parte, e para não ter, e hoje também, hoje e amanhã, vou reduzir os cargos, vou comer 70 agora de bingau da aveia, a proteína vou manter igual, mas o arroz, todas as feições de arroz são 3, vão de 200 para 100 graus, metade, tem treino, já não tem mais cardio, então, agora vou puxar o físico, hoje é quarta, puxar o físico amanhã também quinta, para depois de sexta-feira, começar a preencher o físico, sem fazer loucuras, então, eu prefiro descer e voltar para o meu estado normal, que é 200 gramas, e depois adicionar um lanche aqui ou ali, dependendo de como o físico está a responder, mas é passo a passo, eu tenho uma ideia do que, como eu vou estar e como eu vou planejar o carb up, mas só passo a passo, que a gente vai saber se consegue adicionar alguns alimentos ou não, mas a estratégia está montada, mas o físico está a responder bem para caramba, hoje já puxou mais um pouco. Essa estratégia que você está fazendo é exatamente a que você fazia em todas as suas preparações? Fazia praticamente em todas, com os ajustes mais, porque eu agora trago mais densidade, então, eu já não preciso puxar tanto o físico no extremo para tentar colar a pele, então, eu venho com o físico um pouco mais redondado, eu consigo segurar bem mais peso agora, assim, é algo impressionante, que eu comecei a preparação com 100 quilos, e eu pensei assim, gordo, roliço, eu pensei, meu, eu acho que eu vou subir nos palcos com, em faixa de 92, 91 quilos, o que aconteceu, o meu peso foi descendo gradualmente, semana a semana, chegou um ponto que eu cheguei nos 94, mas pela maturidade e a memória muscular, o corpo começou a adicionar massa muscular e eu comecei a subir de peso até 96, 96,5, até aqui na reta final, e agora o físico já desceu para 94,8, então, realmente, a memória muscular faz uma importância muito boa na fase final, porque eu já não preciso fazer aquelas loucuras de começar a deplitar o físico, ao ponto que às vezes até é difícil de encher, ficar muito desfinhado, querendo ou não, as nossas categorias de 112 e Open é uma categoria que exige massa muscular, então, a gente tenta sempre ter um equilíbrio, condicionamento e fullness e densidade muscular ao mesmo tempo. Você acredita que esse tempo que você ficou parado de competição e retorno, foi crucial para você trazer um novo físico ou você fez alguma coisa diferente? Foi crucial em vários fatores, claro, por uma lesão ou outra, ele deixa pontos fracos, mas, pelo conjunto todo de onde eu consegui tirar a dilatação, a extensão do estômago, realmente eu consegui melhorar isso, a maturidade muscular é bem mais agora, porque, assim, eu mantive-me a treinar, só não estava usando nenhum recurso, e também você vai ganhando mais experiência por conta de lidar com mais atletas, lidar com mais treinadores, vocês todos estão à minha volta, trocar ideia, ver várias finalizações, então você fica com uma... com um toque especial em termos de saber que caminho levar. Quando você tem essa experiência de estar sempre convivendo e vendo, por muitas vezes aquilo na frente, você começa a entender os equilíbrios e os desequilíbrios do físico. Lembrem-se, ninguém é perfeito, mas, se você encontrar o balanço certo com o seu físico, você pode apresentar realmente algo muito bom. É isso, 4 litros d'água, está tudo certo aqui, 8 garrafinhas de meio litro, vai fácil, mandar uma já abaixo, antes do café da manhã. Já fez a primeira rética agora, né? Vou fazer agora, filé mignon, e 70 gramas de aveia, eu gosto tanto de aveia de manhã, mas só tirar essas 30 gramas vai fazer muita diferença no meu café da manhã. Aí eu vou adicionar a creatina e a glutamina da íntegra médica. Omega 3. É algo que, meu, eu digo sempre, tem pessoas que têm que começar a entender que eu não troco, eu, roda boy, eu não troco comida por suplemento. Suplemento é para implementar, adicionar o que você já vem fazendo tão bom, que é a sua dieta. Como nós treinamos na alta performance, nós precisamos treinar a musculatura com mais frequência. Se a gente treina com mais frequência, nós precisamos suplementar para recuperar mais rápido, pela quebra de fibras. Então, a creatina, ó, glutamina, a creatina, a creatina realmente é o suplemento que faz com que tenha ganho de massa muscular, recupera bem mais rápida a musculatura, memória muscular. Já foi mais que estudada, que é o melhor suplemento do mundo, por conta de vários benefícios. A glutamina, eu gosto de tomar sempre de manhã, por conta da minha digestão. Eu gosto de realmente de ter a certeza que a minha função intestinal trabalha 100%. Então, glutamina, na minha digestão, eu tomo uma dose bem boa, de 15 a 20 gramas, bem considerável, aonde, durante o dia, eu posso me alimentar e não sinto nenhum desconforto. Lembre-se, você cuida do seu intestino, a sua alimentação, a sua absorção, dos nutrientes, das vitaminas, são bem melhores. Então, sejam inteligentes como é que você planeja o seu off-season, a sua preparação para palco, suplementação, irá implementar para você melhorar a sua performance. Está bom? o bicho está dividindo tudo. Toma. É palhinha que você quebra aqui. Está seco, hein, bicho? Então toma. Quer de novo? Então toma. Tom, toma. É isso. É isso. Então, vamos lá. tchau. Tchau, Tchau, tchau. Como sempre. Tem que aparecer de lupa, só por causa do que? Porque meu oito tá muito inchado, mais do que o normal. É mesmo? Tá, porque eu dormi pouco. Caronhinha é meu gostoso. Let's go. Back? Back day? Com 100 gramas de carbo. 100 gramas de arroz. Nem a cabo. 100 gramas de arroz? Dá 20 gramas. 26 gramas. Que vergonha. Primeira fêmea. Gentleman. Gentleman Bruno. Isso aqui é um treino de costas, uma energia baixa. O Bruno tava morto aqui. Fichou 100 gramas de arroz pra pré-treino. Morto, acabado. Mas essa fase é gostosa, puxar o físico pra depois preencher. Então o propósito realmente é trazer um condicionamento muito bom. Pra gente trazer aquela fullness. 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 Pra preencher o físico sem ter nenhum risco. Porque se a gente tiver muito cheio e aí for fazer o carb up, aí pode reter água. Então a gente tenta puxar o físico no máximo pra poder preencher da forma correta e segura. Então vamos pra cima. Vamos embora. Dorsais. O cara tem melhores dorsais no Brasil, né? Quem tem melhor? Você ou o Vitor Porto? Vitor Porto. Dá uma luta, né? Diego Galindo. Fábio Júnior. Fábio Júnior. Caralho. Sua costa sinistra, né? Mas quem leva? Bruno Santos. Tá falado. Gol. Cansado. Mas... Sei lá... Tô... Tinha saudade dessa porra. Sou saudade de sofrer. É um negócio estranho de falar, tipo... Você fica desgastado, mas como eu não passei por isso durante quatro anos... Tô a gostar só de sofrer. Que loucura. Não. É um sofrimento do caralho, né? É um sofrimento de meia boca, não. Não é gostoso, não. Não é gostoso, não. Não é assim, não. Sei lá... As saudades de... Talvez... Do processo, né? No próximo eu já não vou gostar tanto. Mas como é... A volta... Aí tipo, você aceita um pouco mais. Vai. Vai. Tchau. 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 Agora, gás, bombar o sangue aqui, vamos, sozinho, sozinho, vamos mais, vai, vai, seu, segura a água depois. O fígado, o fígado se inflamar na fase final, faz com que você retenha a água, quase pouca a sua chave é isso aí, você não pode criar a inflamação, a primeira coisa que inflama é o nosso fígado. Com tudo, treino, sobrecarga de treino. E aí, o corpo começa a reter a água, agora é mais, só para manter a densidade e jogar sangue para a musculatura, para manter ela viva. Vai, 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 vai. É bom demais, ó, gostar. Mesmo depletado, já peguei o estímulo, já peguei o estímulo. Poxa, animal. Normal. Normalmente, chega nessa fase aqui, você fica tão para baixo, que até nem vontade de treinar dá, mas dessa vez eu estou com vontade de treinar. Não, você é animal. Eu estou contra o espírito. Animal. Porra. Limado para a perna. Filho de costas. Tá acabando, porra. Vamos. Seu, é seu. Vai. Vai. Vamos. Viu até que é animal. Bizarro. A goleguinha gosta. Gostou? Máquina da hora. Experimenta, porra. Outro que não pega a lombar. Fica fácil, ó. Porra. Yeah, Toronto. Oh, yeah? On a Sunday, yeah. In the 212s. 212? 212. What do you weigh now? About 2 or 9. Really? 2 or 9. I used to train state national level bodybuilders in the United States. Yeah? Yeah, it's awesome. Wow. You look good. Try, try. You know, it gets to this stage, you always feel like shit. Cals, man. Yeah. Only black man. The only black man with cows, right? Oh, you look great. I appreciate you. Yeah. It's been a while, so you get to this stage, you always feel like, you look like shit. Yeah, I know. Plan your training. Plan your diet. Then the rest is only time. Best advice I can give you. I made a lot of mistakes because I tried to rush the process. Don't do that. Don't ever do that. You're still young, be smart. How do you keep your head in the gym? How do you make more money? Uh, just a matter of fact of being a better self of myself. So, the moment you realize the competition is only you, don't look to anybody else. Get motivated, but remember, it's your journey. Do your hard work, the time, the bonus will come. Let's go. Let's go. Let's go, due to that gentleman looking there, that gentleman. That's it. Oh, my brother. Let's go. Let's go. After four years I'll give up to this guy. He's got to pass, I'll just give up for him. Leave him, don't mammal, it's going to pass. Hey. Let's go. Let's go, it's the last one. Let's go. Every, four. Stay, three. Three, two. Good. Boa! É isso aí! É isso aí! Gol! 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 A posição ficou ruim? Ficou ruim, eu sei! Bora! 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 Puxa! Vamos! 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 Boa! Sozinho! Ficou melhor! Até o Ryan Terry mandou mensagem, mano! Até o Ryan Terry mandou! Aham! Mandou hoje de manhã! Dejando muito de sorte, vai estar acompanhando, está felizão! De eu voltar aos palcos! Que da hora, mano! Toda parada, né? Cara, lá no canto dele, campeão olímpico! Só mostra o que a gente está fazendo, está fazendo o negócio... Voltou com o pé direito, porra! Agora... Vai ser nada! Vai! Vamos! 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 Vamos, legal! Começamos agora! Começamos agora! Vai! Puxa! 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 Está acabando! Vai! Com você! Vambora! Não para! Não para! Não para! Vai! Vambora! 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 Três! Vambora! Quatro anos, porra! Deu! Isso! Quatro anos, porra! Vai voltar! É isso aí! Animal! Animal! Vambora! Sem energia, faz o dobro! Choc! Vermelha? É! É! Absolutamente! Você está fazendo tudo bem? Boa! Boa! Vamos! Tô! Fuck! É isso! Tá acabando! rir no sofrimento é psicopata, é mesmo psicopata mano, não tem outro nome, que loucura, um dos maiores prazeres da vida é a comida, a gente se priva dos maiores prazeres para ainda se matar na academia, então a recompensa tem que ser boa, tem que ser esse título do Toronto para o nosso menino Cris mano, vou dar o meu melhor, dependendo de mim vou arrancar a cabeça todo mundo, do jeito que o Bruno gosta, marretada, respeito todos, mas eu só dependo de mim mesmo, entregar o meu melhor, momento que eu entrego o meu melhor, já era, falo sempre, o vencedor vai ser um cara muito bom porque o que eu entreguei nessa prep, o que eu entreguei nessa prep, meu, porrada filho, porrada guerreiro, o cara tem que ser bom,